de mensagens, poder para mudar, repita comigo, diga, poder para mudar, essa é a série que estamos tendo nos domingos de setembro, quantos estiveram aqui hoje pela manhã, levante a mão, pela manhã, não muitos, então o que nós costumamos fazer aqui na nossa igreja, a mesma mensagem de manhã é a mensagem da noite, porque são públicos diferentes, ok, são públicos diferentes, mas se você veio pela manhã, não tem problema, quanto mais você ouve, mais você aprende, você aprende pela repetição, e é muito interessante que quando eu prego a mensagem da manhã, a da noite não sai do mesmo jeito, porque o Espírito Santo, ele aplica de forma diferente, porque as pessoas são diferentes, não é interessante isso, não é interessante, a mesma palavra, mas tem uma outra aplicação, por quê? Porque Deus conhece a nossa necessidade, então nós continuamos com a série poder para mudar, muitas pessoas vivem um dilema, um dilema terrível que é, eu oro, minha vida não muda, eu vou a congressos, minha vida não muda, eu leio livros, minha vida não muda, eu participo de campanha, sete quinta-feira, doze, doze, treze, vinte e uma, minha vida não muda, por que minha vida não muda? Por que que eu não consigo mudar, pastor? Isso é um dilema, às vezes você tem algo na sua personalidade que você não gosta, e você fica intrigado, pastor, eu não gosto do meu jeito nessa área, mas eu não consigo mudar. Para os casados aqui, se você quer descobrir uma área que você precisa mudar, é só você perguntar para o seu cônjuge, mas precisa ter coragem. ninguém melhor do que a sua esposa, do que o seu esposo, para dizer, você precisa mudar nisso, e é muito interessante, porque nós muitas vezes não temos humildade, da esposa chegar, você precisa melhorar, tem hora que a pastora Simone fala comigo e eu não gosto, eu fico meio da defensiva, porque fico querendo me esquivar, mas ela fala a verdade, ninguém conhece melhor eu do que ela, ela conhece meus defeitos e minhas virtudes. Então, se você quer descobrir uma área que você precisa melhorar, cria coragem essa semana, ora, faz jejum, ora doze horas de joelho, chega assim para sua esposa, um jeitinho, diga assim, querida, posso te fazer uma pergunta, o que você acha que eu tenho que mudar na minha vida? Mas aí se prepara, e eu vou dar um conselho para as irmãs, para os irmãos, quando você perguntar, e você for falar, primeiro elogie, irmão, não vá esculachando não, primeiro fala, você é um bom marido, você é um excelente nisso, mas você tem que melhorar nisso aqui, e as esposas também, viu, essa semana cria coragem, vai no círculo de oração, faz uma campanha, chega para o marido, perguntou, maridão, o que você acha que eu preciso melhorar? Se ele falar do teu feijão, não fica brava não, oh, você queima muito feijão, porque ninguém conhece melhor você do que o seu cônjuge, agora, por que que nós, por que que nós, eu me incluo, por que que nós não conseguimos mudar em algumas áreas da nossa vida? Na primeira reflexão sobre esse tema que está no YouTube, se você não assistiu, você pode assistir no YouTube, a Dete Play, nosso canal, foi semana retrasada, porque semana passada nós pregamos sobre adoração, por causa das 12 horas de adoração, na primeira mensagem dessa série, que é uma série inspirada num livro, muito abençoado, de um pastor americano chamado Rick Warren, ele escreveu um livro, Poder para uma Vida Vitoriosa, e essa série é inspirada neste livro, na primeira mensagem, eu preguei sobre o poder da ressurreição, o poder da ressurreição. É muito interessante, queridos, que o mesmo poder que levantou Jesus do túmulo, é o poder que está à nossa disposição para mudar. O poder da ressurreição cancela o nosso passado, a influência do nosso passado, o poder da ressurreição, ele nos ajuda a lidar com os problemas da vida. Você não precisa lidar com os problemas da vida com a sua própria capacidade apenas, você tem à sua disposição o poder da ressurreição. O poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de mudar a nossa personalidade, as áreas da vida que não conseguimos mudar por nós mesmos. Quando experimentamos o poder da ressurreição, o poder da ressurreição de Jesus, o poder do Espírito Santo que habita em você, ele pode provocar as mudanças que você não consegue produzir. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Hoje à noite, tivemos hoje pela manhã também, hoje à noite eu continuo falando sobre o tema tornando-se uma pessoa amorosa, tornando-se uma pessoa amorosa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13, primeira carta de número 13, o texto sagrado diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o texto diz assim, primeira Coríntios 13, 13, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Queridos, o amor é uma atitude. Repita comigo, diga, o amor é uma atitude. Pode ser mais forte, vamos falar de forma mais veemente, com mais ênfase, vamos juntos? O amor é uma atitude. É muito interessante e sugestivo que no capítulo 13 de 1 Coríntios, o capítulo do amor, do versículo 4 ao versículo 8, a Bíblia fala nada menos e nada mais do que 15 atitudes do amor. Lá em casa, na sua casa, você pode ler 1 Coríntios 13 e você vai observar que neste capítulo de 1 Coríntios 13, existem 15 atitudes relacionadas ao amor. Quando você age em amor, porque amor é uma atitude. Então, queridos, a primeira característica do fruto do Espírito é o amor. Lá em Gálatas, a Bíblia diz que a primeira característica da ação do Espírito, do fruto do Espírito em nós, é o amor. Mas você vai concordar comigo que esta palavra amor é uma palavra que ela perdeu o sentido hoje em dia. A palavra amor perdeu a essência. Porque nós comumente falamos, eu amo viajar, eu amo o meu carro, eu amo tirar férias, eu amo Coca-Cola, eu amo chocolate, eu amo a minha cidade, eu amo isso, eu amo pizza, eu amo aquilo, eu amo aquilo outro. Não é assim mesmo? A palavra amor foi deturpada. A gente fala que ama as coisas assim de uma maneira muito natural. Ah, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo aquilo outro. Amo a minha cidade, amo o meu carro, amo tirar férias. E aí a gente vai perdendo sentido. A gente vai perdendo a essência do que é a palavra amor. O amor depende de duas coisas. Duas coisas. Primeiro, é uma questão de escolha pessoal. Amar é uma questão de escolha pessoal. Colossenses 3 e 14, a Bíblia diz assim, e sobretudo revestivos do amor. Colossenses 3 e 14. Fica claro aqui nesse texto de Colossenses que se o amor fosse um sentimento apenas, não existiria este mandamento nas escrituras. porque nós não podemos ordenar uma escolha. Então, a Bíblia diz assim, revestivos do amor. Quando a Bíblia diz revestivos do amor, a Bíblia está nos ensinando que amar é uma escolha. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Segunda coisa que depende o amor. O amor é uma questão de conduta. Amor não é apenas palavras. Amor não é sentimento, emoção. Amor é uma atitude. Amor é uma atitude. E a Bíblia diz em 1 João 3 e 8, as seguintes palavras. Não amemos de palavras ou língua, mas por obra e em verdade. Não adianta eu dizer para você que eu te amo, se a minha conduta não revela isso. Não adianta eu dizer que eu amo fulano, amo beltrano, se na prática eu não estou vivendo isso. Porque amar é uma conduta, amor é uma conduta. A Bíblia diz, eu já acabei de ler. Irmãos, não amemos de palavras ou língua, mas por obra e em verdade. Porque amor não é um sentimento, amor é uma atitude. Não adianta você dizer da boca para fora que você ama. Se na conduta do dia a dia, você não está demonstrando que ama. Um noivo apaixonado disse para sua noiva, querida, eu te amo tanto, tanto, mas tanto, que eu morreria por você. Sabe qual foi a resposta dela? Oh, você sempre diz isso, mas nunca faz. Você sempre diz, eu morreria por você, mas você nunca faz. Quantas vezes nós dizemos assim, eu amo, eu amo fulano, eu amo você. Mas na prática, no dia a dia, nas atitudes, nos gestos, nós não amamos. Porque amor não é palavras, amor não é sentimento, amor não é emoção. Amor é uma... Amor é uma... A maioria de nós aqui, creio eu, sabemos disso. Mas talvez você não saiba que a palavra amor, no original grego, existe quatro palavras para a palavra amor. No português, amor é uma palavra. Você define amor, como eu disse no início, amo isso, amo aquilo, amo aquilo outro. Eu amo minha casa, eu amo meu carro, eu amo minha profissão, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho. É a mesma palavra. Mas no grego, existe quatro palavras para definir o amor. Por exemplo, estorge, afeição natural. Eros, atração sexual. Filia, afeição emotiva ou amizade. E existe a palavra agape. A palavra agape, no grego, que significa amor, é o amor incondicional. Preste atenção. O amor sacrificial. É este amor que eu estou falando aqui esta noite. O amor de Deus por nós é amor agape. E o amor de Deus em nós é um compromisso de agir. Não é apenas uma emoção. Não é apenas um sentimento. É uma atitude. O amor de Deus é o amor que tem o compromisso de agir. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Digam amém. Agora eu vou entrar aqui num terreno um pouco complexo. Hoje pela manhã eu disse isso. Vou entrar aqui num terreno que vai mexer com muita gente aqui. Se prepare. Aperte o cinto. Talvez você não vai gostar do que você vai ouvir. Mas eu não estou aqui para dizer apenas o que você vai gostar. Eu estou aqui para dizer o que a Bíblia diz e o que Deus quer que você saia daqui aprendendo. Queridos, nós precisamos lembrar que nós estamos rodeados de pessoas que nós não gostamos. Sim ou não? 10% são sinceros e 90%... Nós estamos rodeados de gente que você acha que é chato. Tem muito muçulmano, xiita e crente chato. Aqui não tem. Graças a Deus. Mas nós estamos rodeados de gente complicada. Gente que... Desculpa a expressão. Carne de pescoço. Difícil de engolir. Na família. Na empresa. No colégio. Na faculdade. Todos nós estamos rodeados de gente que nós não gostamos. Não gostamos do jeito que elas falam. Não gostamos do comportamento. Não gostamos do jeito de vestir. Você não gosta. Essa é a verdade. Você diz, eu não gosto do jeito dela vestir, pastor. Eu não gosto do jeito dele falar. Eu não gosto do comportamento do fulano. Eu não gosto do jeito do ciclano. Eu não gosto do jeito de fulano. Eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Porque todos nós convivemos com gente complicada, difícil. Gente que para engolir não é fácil. É como o Zagallo, ex-técnico da seleção, dizia, vocês vão ter que me engolir. Tem gente que desce difícil, não é? Sim ou não? Está aumentando o índice. Sim ou não? Você tem gente difícil no seu relacionamento? Você tem gente na família que você não vai com o jeito dele? Você não vai com o jeito dela? Você não gosta do jeito da pessoa vestir, do jeito da pessoa andar, do jeito da pessoa comportar, do jeito da pessoa falar? Aí, eu vou mexer com você agora. Eu vou mexer com você agora. Quando na nossa mente nós achamos que o amor é um sentimento, nós deixamos estas pessoas de lado. porque a gente diz assim, eu não sinto amar ele, pastor. Eu não tenho sentimento por aquela pessoa. Porque a gente acha, e eu estou aqui desconstruindo um conceito, porque pregação, irmão, tem que mudar a vida. Não adianta você vir aqui culto, domingo após domingo, e eu pregar uma mensagem para massagear o seu ego, e você sair daqui pulando, dando glória a Deus, chorando, e mudou o quê? Mudou o quê? Quando nós achamos que amar é uma emoção, não uma atitude, nós achamos que amor é um sentimento, a gente evita, não, fulano eu não vou amar. A gente seleciona. Não, desse aqui eu vou amar. Esse aqui eu gosto. Eu disse hoje pela manhã, tem gente, irmão, que é muito fácil amar. Como é que eu não vou amar o pastor Gilvá? Esse rapaz tão simpático, abençoado. Como é que eu não vou amar o pastor Rosalvi, irmão? Faz comida boa para a gente. Como é que eu não vou amar gente igual você? Mas tem gente que para você amar é difícil. Sim ou não? Está aumentando o índice. Sabe por quê, querido? Porque você pensa o seguinte, eu quero desconstruir esse conceito hoje aqui. A maioria de nós aprendemos que amar é uma emoção. A gente assiste o filme Titanic e vê aquele casal assim, o vento roçando, aquela cena, aí você pensa assim, meu Deus, que dia que eu vou ter o meu Braid Pitch? que dia que eu vou ter a minha... Aí você acha que casamento é aquele friozinho na barriga, que você sentia quando você ia namorar. Aí, com todo respeito a pessoas que passaram por processo de divórcio aqui, cada caso é um caso, você não pode julgar ninguém. mas eu não aceito esse discurso. Vou me divorciar porque acabou o amor. Isso não existe. Quer dizer que você amava e deixou de amar? Sabe por quê? Porque nós achamos que amar é uma emoção, sentimento. Eu gosto do fulano, eu gosto do jeito do Beltrano, eu me sinto bem, então eu vou amar ele. Agora, pastor, eu não sinto, eu tenho ojeriz aquela pessoa, eu não gosto do jeito, o meu sentimento não bate com ela, para não dizer o santo, né? O meu sentimento não bate com aquela pessoa. Mas, queridos, quando entendemos, ouça isso, você que está assistindo online, ouça isso, quando entendemos que o amor é uma questão de decisão, então decidimos amar. Eu vou dizer de novo, sabe aquela pessoa difícil? sabe aquele carne de pescoço? Sabe aquela pessoa que você não gosta do jeito dele, não gosta do jeito dela, não gosta do comportamento dele? Quando você deixa de lado esse conceito que amar é um sentimento, e entende que amar é uma atitude, e que o amor é uma decisão, então você decide, você diz, pastor, você diz, Deus, é difícil, é carne de pescoço, é isso, é aquilo, não gosto do jeito dela, não gosto do jeito dele, mas eu aprendi na tua palavra que amor não é um sentimento, amor não é uma emoção, eu decido amar esta pessoa, eu decido amar esta pessoa, porque eu aprendi que amor não é um sentimento, sentimento, amor é uma atitude, amor é uma decisão, quantos me entendam e levantem a mão e digam amém, tem gente que é difícil mesmo, o grande Winston Churchill, primeiro ministro da Inglaterra, tinha uma madame que os dois não davam certo, não se bicavam, e um dia essa madame chegou no gabinete de Winston Churchill e disse assim, senhor Winston Churchill, se o senhor fosse o meu marido, eu colocaria veneno na sua bebida, e Winston Churchill virou para ela e disse, se eu fosse seu marido, eu tomaria, eu ia tomar o veneno, porque tem gente, irmãos, que não é fácil, não é fácil você amar algumas pessoas, agora deixe-me fazer uma pergunta para você aqui esta noite, você que está online, você acha que é possível amar alguém de quem você não gosta? Eu vou repetir a pergunta, você acha possível amar alguém que você não goste? Eu quero te lembrar hoje à noite, que para Deus te ensinar a amar, ele vai colocar na sua vida gente difícil, eu vou repetir, ei, olhe para mim, preste atenção, como Deus me ensina a amar, Deus coloca gente complicada no meu caminho, porque se Deus colocar só gente boa, só gente legal, sabe essas pessoas que você gosta dela de graça, que tem um sorriso bonito, que é educado, que é gentil, aí Deus só coloca gente assim no meu caminho, só gente light, só gente educada, só gente fácil de lidar, você nunca vai aprender a amar, sabe como que Deus te ensina a amar? Colocando carne de pescoço, colocando gente ruim, colocando gente que vai pisar no teu calo, hoje você vai mudar a sua mente, e você vai sair daqui dizendo Jesus, glória a Deus por aquela carne de pescoço, glória a Deus por aquela pessoa difícil, porque o Senhor colocou ela na minha vida, para o meu crescimento, para que eu possa aprender a amar, é colocando gente difícil, então não fique preocupado, não fique decepcionado, não pense assim, ah, eu tenho fulano, eu tenho ciclano, por que que fulano está na minha vida, por que que Deus permite esse fulano ficar pegando o meu pé, por que que Deus permite essa pessoa difícil, sabe por que que Deus permite, porque Deus te ama, e Deus quer ver o teu crescimento, e Deus quer te ensinar a amar, quantos recebem esta palavra, levante a sua mão e diga glória a Deus, diga glória a Deus, eu já enfrentei isso na minha vida, pessoas difíceis, pessoas que falaram mal de mim pelas costas, pessoas que foram ingratas comigo, eu ajudei o cara, abençoei ele, ajudei ele, e ele saiu falando mal de mim pelas costas, qual que é o sentimento do ruim humano, detonar ele, aí um outro pastor me ligou, porque esse fulano estava indo para o ministério dele, e o pastor me ligou e disse assim, pastor ruim, o que que o senhor diz do fulano de tal, irmão, subiu eu assim, agora chegou minha vez, a minha vitória tem sabor de mel, agora eu vou acabar com ele, aquilo é um traidor, aquilo é um cabra ruim, aquilo é um circunciso, filisteu, e eu disse não pastor ajuda ele aí, é gente boa, é gente boa, saiu até meio engasgada, é gente boa, ajuda ele, porque eu tenho que decidir amar ele, eu tenho que decidir amar ele, se eu encontrar com ele, eu vou abraçar ele, eu já mandei três mensagens para ele, pedindo perdão, mas pastor não foi ele que errou com o senhor, foi, mas não é a parte mais fraca que pede perdão, é a parte mais forte que pede perdão, e eu mandei me perdoa, se eu disse alguma coisa me perdoa, sabe por quê? porque eu aprendi essa lição, amor não é sentimento, amor não é emoção, amor é decisão, amar é uma atitude, amor é uma atitude, amém vocês querem que eu vou em frente ou quer que eu para aqui vou em frente ou paro vou em frente ou paro então eu vou te ensinar a gostar de gente difícil hoje à noite você vai sair daqui aprendendo gostar de tranquila vai hoje à noite Deus te pegou você vai sair daqui amando aquela tranqueirinha dizendo eu aprendi no domingo que amar é uma decisão amor é uma atitude como é que eu faço isso pastor primeiro você precisa experimentar o amor de Deus vocês pensam que eu fiz isso porque eu sou bonzinho o pastor ruim é bonzinho é pastor eu sou tão ruim quanto você se não for a graça de Deus eu sou pior que você agora sabe porque a gente aprende a amar quando a gente experimenta o amor de Deus olha o que a Bíblia diz lá em Efésios antes de amar os outros experimente o amor de Deus pela sua vida a Bíblia diz para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura o comprimento a altura e a profundidade do amor de Deus não é você que ama não é você que ama é Deus amando através de você é diferente não é sua capacidade humana que ama gente difícil é porque você experimentou o amor de Deus e o amor de Deus derramado no seu coração te capacita a amar gente difícil segundo lugar se você quer aprender a amar gente complicada tenha pensamentos de amor tenha pensamentos de amor a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 4 e 5 cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus o que significa ter pensamentos de amor pastor significa começar a focalizar as necessidades os sofrimentos os problemas os desejos e os alvos de outras pessoas isso é bíblico pare de pensar em você em primeiro lugar na sua comodidade no seu bem comece a pensar no outro comece a olhar para o outro é mais fácil compreender outra pessoa quando andamos um pedaço do caminho com ela quer compreender essa pessoa difícil ouça ela sabe por que queridos as pessoas mais desagradáveis preste atenção as pessoas mais desagradáveis e amargas são as que precisam de mais amor as pessoas que você gostaria de ignorar são as mais vazias e solitárias são as que precisam de maiores doses excessivas de amor sabe aquela pessoa difícil complicada ela precisa ser amada pessoas feridas ferem não pensa que pessoas são difíceis porque elas querem ser elas são difíceis porque ela tem histórias de vida não resolvidas e as pessoas mais amargas que você conhece são as pessoas que mais precisam de amor são as pessoas que mais precisam serem compreendidas quando nós modificamos a maneira de pensar sobre determinadas pessoas vamos gradualmente mudamos mudando o que pensamos sobre elas tente isso tente isso comece a mudar a sua sua maneira de pensar mude a sua percepção sobre aquela pessoa caminhe com ela ouça ela se coloque no lugar dela das histórias que ela teve dos traumas que ela viveu quando você começa a agir assim tente fazer isso a sua percepção vai mudar e você vai começar a amar aquela pessoa porque você está caminhando com ela cuidado para julgar as pessoas por aquilo que você vê cuidado para você não julgar a pessoa pelo comportamento muitas das vezes a pessoa tem feridas que não foram resolvidas na vida e você precisa se colocar no lugar delas quantos me entendem digam amém digam amém terceiro lugar se você quer amar pessoas difíceis haja com amor lucas capítulo 6 versículos 27 e 28 a bíblia diz mas eu digo a vocês que estão me ouvindo amem os seus inimigos faço bem aos que os odeiam abençoe os que amaldiçoam orem por aqueles que os maltratam abençoe haja haja com amor é mais fácil agir para sentir do que sentir para agir eu vou repetir é mais fácil agir para sentir do que sentir para agir porque amor não é um sentimento amor é uma atitude então quando eu estou agindo mesmo sem sentir eu passo a sentir decidir viver em amor não é ignorar os erros nem ser hipócrita aí você diz ah pastor então você é hipócrita eu vou fingir que eu amo ela eu vou fingir que eu amo ele não eu não estou pedindo para você ser hipócrita eu não estou pedindo para você ser fingido mas se você agir como se estivesse feliz antes de perceber você se sentirá feliz se começarmos agir com amor logo sentiremos amor se você começar a agir como se amasse daqui a pouco você está sentindo o amor então é melhor sentir para agir é melhor agir para sentir do que sentir para agir não fique esperando o sentimento ah eu não sinto não comece a amar ame a si mesmo estenda a mão eu não estou sentindo mas eu aprendi que amar é uma decisão amor é uma atitude e quando eu começo a agir assim eu tenho o fruto do espírito que é o amor o fruto do espírito é o amor e o espírito santo me ensina a não depender dos meus sentimentos irmãos ouçam o que eu vou dizer a você prestem atenção cristãos não podem ser dominados pelo que sentem você tem o fruto do espírito o fruto do espírito é o amor o amor não é um sentimento o amor é uma atitude e quando você tem o espírito santo na sua vida você ama não apenas de palavras mas você ama de conduta você ama de comportamento por último se você quer amar pessoas difíceis espere o melhor espere o melhor delas 1 Coríntios 13,7 a Bíblia diz assim se você amar alguém sempre acreditará nele sempre esperará o melhor dele ou dela este último passo para amar talvez seja o mais difícil deles porque humanamente falando nós esperamos o pior das pessoas não é assim nós esperamos o pior é ruim mesmo não tem jeito não isso nasceu errado isso não tem conserto isso aí é tranqueira mesmo você sempre espera o pior das pessoas humanamente falando a gente sempre fica na defensiva não pastor eu tenho que me defender não eu tenho que me defender você sempre vai esperando o pior você vai sempre esperando o mais negativo você vai sempre com expectativa negativa sobre a pessoa mas eu quero dizer para você o amor verdadeiro não espera o pior das pessoas ele espera o melhor não é o comportamento de Cristo esperar o pior das pessoas espere o melhor do seu filho espere o melhor do seu esposo espere o melhor da sua esposa espere o melhor das pessoas imagine querido se todos nós fôssemos viver por este princípio imagine se nós encarnássemos e praticássemos este princípio de esperar o melhor das pessoas muita coisa mudaria na sua vida eu quero eu quero falar isso para você de coração para coração agora eu quero fazer um apelo nós estamos envolvidos em muitos relacionamentos tóxicos relacionamentos envenenados dentro da casa da família dos amigos porque nós temos uma atitude negativa das pessoas e nós olhamos para elas e dizemos não tem jeito não vai melhorar nunca vai melhorar nunca vai ser uma bênção nunca vai ser uma bênção nunca vai trabalhar nunca vai prosperar é assim mesmo nasceu errado e nós temos uma expectativa errada mas se você quer se dar bem na vida e se você é um cristão e se você tem um espírito santo mude essa expectativa e comece a esperar o melhor sabe por que? Deus está trabalhando no caráter desta pessoa Deus está trabalhando no futuro dela Deus vai mudar o seu filho Deus vai mudar o seu esposo Deus vai mudar a sua esposa Deus vai mudar os seus relacionamentos porque Jesus sempre espera o melhor das pessoas e nós não podemos agir de forma diferente irmão irmã amigo amiga vai dar certo esta pessoa não nasceu errado Jesus morreu por ela Jesus ama ela Jesus tem um plano na vida dela tenha expectativas positivas sobre as pessoas muita coisa vai mudar muita coisa vai mudar diga que a sua esposa é uma benção mesmo que ela não seja essas coisas lá diga que o seu esposo é homem de Deus ah pastor mas ele tem isso ele tem vício ele tem não muda esse negócio muda esse negócio muda esse negócio Deus está falando conosco aqui esta noite muda muda a mente irmão pare de amaldiçoar as pessoas que estão perto de você não olhe para as pessoas com o olhar humano apenas olhe com o olhar divino enxergue elas pelo olhar da graça e diga hoje está assim mas não vai continuar assim porque eu tenho expectativas sobre esta pessoa e Jesus tem expectativas sobre ela fale bem das pessoas profetize sobre teu filho profetize sobre a tua casa profetize sobre os teus relacionamentos olhe com um olhar diferente porque na cruz ele olhou para mim e para você e ele viu o nosso melhor quando ninguém acreditava em você Deus acreditou em você e você está aqui hoje porque Jesus acreditou em você nada impossível para Deus eu já vi Deus pegar tranqueira gente ruim e transformados em homens de Deus eu já vi Deus pegar gente difícil e transformá-las em bênçãos para a família porque isso é evangelho isso é graça de Deus não você não se equivocou sobre esta pessoa não 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 mude o seu olhar mude o seu olhar espere o melhor não vá na defensiva nós somos muito na defensiva nós sempre estamos com o pé atrás não se ele ferir eu vou ferir se ela fizer isso eu faço isso não mude mude Jesus ama esta pessoa mude sua mente mude a sua perspectiva mude a sua visão das pessoas eu disse hoje de manhã que tinha uma jovem numa igreja que ela sempre falava bem das pessoas a juventude se reunia começava a meter o pau em alguém no final ela fala mas essa pessoa ela tem essa virtude aí a juventude reunia de novo e descia a lenha e ela fala não, mas ela tem esse lado bom aí um dia a juventude falou vamos pegar uma peça nela vamos reunir aqui vamos começar a falar mal do diabo quando ela chegar nós vamos falar mal do diabo aí a menina chegou reunião de jovens e eles começaram o capeta é isso o capeta é ruim o capeta é responsável por morte por assalto por violência o capeta é isso o capeta é aquilo o capeta é aquilo outro meia hora falando mal do capeta é a menina calada aí depois que eles cansaram de falar mal do capeta a menina falou é mas uma coisa vocês tem que concordar comigo que ele é perseverante ele é até no capeta ela achou uma coisa boa olha para as pessoas com outro olhar olha para o teu filho vai ser uma benção olha para o teu casamento vai ser uma benção olha para o teu marido vai ser uma benção olha para aquela pessoa difícil e abençoe ela creia Deus vai mudar ela eu creio no evangelho eu creio no Espírito Santo se eu não cresci nisso eu não seria pregador eu não sou coach eu não sou psicólogo eu não estou aqui falando de uma psicologia positiva que é importante não eu estou falando do poder da cruz do poder do Espírito Santo do poder da palavra do poder de Deus nós acreditamos que pessoas mudam para melhor nós podemos mudar as pessoas o Espírito Santo pode Deus pode a graça de Deus pode mude a sua perspectiva mude a sua perspectiva Deus vai fazer um milagre na vida dessa pessoa fique em pé na presença do Senhor quantos podem adorar o Senhor esta noite quantos podem adorá-lo esta noite aleluia louvado seja o nome do Senhor fecha os teus olhos curva a sua cabeça todos aqui por favor ninguém converse agora ninguém ande agora a não ser por uma estrita necessidade curva a tua cabeça e fecha os teus olhos eu quero saber onde está a primeira pessoa hoje que veio esta reunião e você quer renovar a sua aliança com Deus primeira pessoa um amigo uma amiga um jovem um adolescente que quer render sua vida a Jesus onde está levante uma de suas mãos nós vamos orar por você onde está a primeira pessoa que veio esta reunião e quer entregar sua vida a Jesus ele morreu por você ele te ama ele entregou a vida por você ou talvez você se afastou da igreja e hoje a noite Deus falou o seu coração e você crê e você espera que Jesus te perdoe e ele vai te perdoar e você quer voltar para os para os braços do Senhor onde está a primeira pessoa nós queremos orar por você enquanto a igreja está intercedendo vem agora não se intimide não se intimide tome essa decisão Jesus ama você Jesus ama você ele tem um plano na sua vida e se você quer renovar a sua aliança com ele hoje não é uma religião não é uma pessoa viva que se chama Jesus eu te convido para que você tome essa decisão agora em nome de Jesus eu quero fazer um outro apelo agora nós estamos no mês das portas abertas na nossa igreja profetizando portas abertas eu quero que os pastores estejam aqui se você precisa de um milagre na sua vida portas abertas em alguma área saia rápido do teu lugar vem aqui no altar nós vamos orar por milagres agora pode vir pode ser na área financeira pode ser uma questão profissional uma doença problema familiar não importa saia do teu lugar nós vamos profetizar portas abertas cura milagres hoje é noite de milagres pode vir saia do teu lugar e venha Deus vai agir na sua vida nós estamos declarando portas abertas então venha venha crendo é aqui no altar que você recebe o milagre é aqui no altar que Deus te toca é aqui no altar que o sobrenatural acontece então venha Deus vai mudar a vida do teu filho Deus vai mudar a sua história hoje à noite venha Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe venha Deus vai fazer o que o homem não pode hoje é noite de milagres hoje é noite de milagres hoje é noite de milagres a enfermidade vai sair agora em nome de Jesus toda a enfermidade vai ser repreendida agora em nome de Jesus todo o mal toda a maldição toda a treva toda a tribulação todo o problema vai ser anulado agora pelo poder do sangue pelo poder do nome pelo poder da autoridade de Jesus enfermidade sai agora enfermidade nos ossos enfermidade no coração enfermidade nos rins enfermidade no pulmão enfermidade nos ossos da coluna sai agora vai tocando vai tocando agora vai tocando agora Senhor vai tocando agora em nome de Jesus em nome de Jesus nós oramos oramos pela tua benção oramos pela tua vitória oramos por portas abertas agora na vida financeira na vida espiritual na vida familiar milagres 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 de Deus aqui oh aleluia portas abertas portas abertas portas abertas nós profetizamos portas abertas portas portas abertas portas abertas em nome de Jesus toca o teu filho agora abre portas para ele Senhor na autoridade do teu nome eu oro ministro sobre ele a tua benção oh Senhor em nome de Jesus que haja cura que haja milagres agora que haja milagres agora que haja milagres agora na sua casa na sua família nos seus negócios nos seus relacionamentos em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus nós temos uma pessoa aqui se rendendo a Jesus vamos orar por ele agora estendo as mãos aqui estendo as mãos pai perdoa os pecados desse jovem transforma ele Senhor Claubert 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 Deus tem um plano na sua vida Deus não desistiu de você você não veio aqui por acaso Jesus te ama por mais difícil que seja a sua história nós acreditamos essa igreja acredita que hoje à noite a sua história muda hoje à noite Deus traz de volta os teus sonhos hoje à noite Deus muda a tua mente Deus muda a sua história nós cremos nós cremos estenda as mãos igreja viva igreja vamos igreja tem gente aceitando Jesus aqui você está desligado vem pra cá vem pra cá você é igreja vamos orar por ele Pai em nome de Jesus em nome de Jesus nós profetizamos agora a libertação desta vida em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus transforma muda essa história muda esta vida pra glória do teu nome pra glória do teu nome pra glória do teu nome dê um forte aplauso ao Senhor e vamos adorá-lo e vamos adorá-lo mais forte vamos adorá-lo se tu olhares Senhor pra dentro de mim nada encontrarás de bom mais um desejo mais um desejo eu tenho de ser transformado preciso tanto do teu perdão dá-me um novo coração dá-me um coração igual ao teu meu mestre dá-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer a obedecer cumprindo todo teu querer dá-me um coração igual ao teu glória a Deus aplausos Senhor quantos ouviram a voz de Deus digam amém domingo que vem nós continuamos com essa série domingo que vem vai ser muito forte eu vou pregar aqui como ser uma pessoa mais alegre como ser uma pessoa mais alegre venha domingo que vem não perca essa série eu estou muito empolgado com essa série porque eu creio que haverá mudanças na sua vida então venha domingo que vem o poder pra mudar como ser uma pessoa mais alegre ah pastor eu quero ser uma pessoa mais alegre mas não consigo como ser uma pessoa mais alegre venha domingo que vem traga mais alguém retiro de impacto pra homens 27 a 29 ainda temos vagas ainda temos vagas preste atenção aqui homens e mulheres homens e mulheres retiro de impacto espiritual na nossa igreja é uma estratégia fundamental da nossa igreja nós temos tido testemunhos inúmeros testemunhos de pessoas curadas de pessoas curadas nas suas emoções de pessoas que foram no retiro e foram poderosamente transformadas nos relacionamentos foram mudadas de forma extraordinária retiro de impacto espiritual se você nunca foi no nosso retiro vá no próximo 27 a 29 se inscreva pastor Gilvaro e uma equipe está ali na saída para te dar maiores informações não deixe de participar as vagas são limitadas corra faça a sua inscrição irmãs incentive os seus maridos eu recebi um vídeo de um irmão que foi no retiro lavando as roupas do neném e ele falou assim olha aí pastor o retiro funciona mesmo que homem que volta do retiro lava a louça é romântico traz flor toda semana para a esposa lava a roupa é uma maravilha então irmã incentiva empurra esse homem para ir no retiro dá um jeito tem expectativas boas sobre ele diga meu marido é uma benção e ele vai no retiro incentivo e se você conhece alguém que não conhece Jesus e tem vício quanto pior melhor teve uma irmã que veio falar comigo pastor eu tenho um fulano que dizia é ruim não tem jeito não pastor o cabo é tranqueira mesmo não tem jeito quanto pior melhor manda para o retiro quanto pior melhor viu então se você não foi no retiro eu te aconselho como seu pastor se inscreva deixa Deus te usar deixa Deus falar o seu coração e vamos estar juntos 27 a 29 um sítio maravilhoso paradisíaco que é o sítio magistral sendo ministrados por Deus comendo comida boa e sendo cheios do Espírito Santo vai ser uma benção você já foi Gileade então se inscreva por favor empurra esse homem em nome de Jesus viu já faz a inscrição dele que ele não tem opção não eu vou empurrar ele quantos vão sair daqui abençoados digam glória a Deus terça-feira tem mais terça-feira estamos aqui com palavras poderosas para abençoar sua vida nós estamos terça-feira pregando a última mensagem porque tivemos o Carlinhos Félix na última terça foi uma benção quem não veio aqui a gente não estava nem conseguindo terminar o culto do Carlinhos cantando aí eu vou pregar a última série sobre as grandes conquistas pela fé dia 22 já foi anunciado o concerto da orquestra receba a benção do Senhor o Senhor vos abençoe e vos guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a e todos digam quem disse amém vamos falar o nosso lema com Deus pra frente sempre dê um aplauso e vai na benção do Senhor você gostaria de aperfeiçoar seu conhecimento bíblico preparar-se melhor para desempenhar seu chamado ser um líder mais eficaz aprender a pregar com mais excelência então você não pode deixar de cursar o IMG Instituto Missão Global presencial e online IMG formando líderes para esta geração matricule-se já pelo site da ADET ou pelo aplicativo o IMG Instituto Missão Global e aí e aí o Obrigado.